Muito obrigado Henrique César pelo superchat. Sérgio, como foi substituir o Alfredo Rollo em Pokémon e fazer o Alex Summers Destructor em X-Men Evolution? Tá, então, o Pokémon teve, aconteceu isso, né, dele ter vindo pro Rio, né, ele era feito em São Paulo, aí veio pro Rio, teve que trocar todo mundo, e foi uma responsabilidade muito grande, porque eu passei a dublar o Brock, que ele foi muito importante nas primeiras temporadas de Pokémon, depois tinha saído, e a gente teve uma versão nova daquele primeiro filme de Pokémon, que é Netflix Refez, eu acho, não sei se foi Netflix, mas fez vídeo na Netflix, e aí eu fui chamado pra fazer justamente ele, também, acho que mandaram um sample de voz meu, eu fui escolhido, então eu tinha muito o que ele tinha feito na dublagem original e usei ele como referência, mas ele foi uma homenagem a ele, eu não tentava não ficar pensando na voz original que eu tava ouvindo, mas aqui eu ouvi desde muito tempo, que tava guardada, porque acho que era isso que os fãs iam querer ouvir também, o mínimo de diferença possível da voz que eles estavam acostumados, então o que eu fiz funcionou como uma grande homenagem pra ele, que a gente sabe que substituições acontecem, então totalmente além da nossa vontade, mas a gente tem que fazer o trabalho continuar e tem que, enfim, bolar pra frente. Inclusive já não sou mais eu que faço o Brock, porque ele foi dublado numa empresa primeiro aqui no Rio, na IMG, onde eu tava fazendo, depois ele foi pra outra empresa, e como eu não trabalho lá, me chamaram, só que eu preferi não fazer, eu recusei. E aí já tem outra pessoa fazendo e tal, então já não sou mais eu também. E acontece também, porque, enfim... Eu também dublava lá o Nogueira, o professor Nogueira também, já não sei, mas nem se está colando ainda, se existe ou não. Sou um pouco apegado. Ah, mas a gente tem que aprender isso, tem que começar a desapegar. Porque acontece, sabe? A gente faz um personagem mais que a gente goste, às vezes a mulher de empresa vai pra outro lugar e acaba mudando o dublador, enfim, e faz parte. É, não, eu sempre bato nesse assunto, sempre que a gente fala sobre isso, a única coisa que me faz pensar mais sobre isso é simplesmente pela questão daqueles que têm baixa visão ou nenhuma visão, porque realmente essa identificação com a voz é fundamental pra eles assistirem ao filme. E isso é a única coisa que eu falo assim, poxa, realmente é importante a voz permanecer, porque um cara que acompanha um ator e ele ouve outra voz, ele não está ouvindo aquele cara. Sim. Isso foi, inclusive, uma grande motivação pra eu começar a trabalhar com a audiodescrição, porque eu pensei muito na tia do Sérgio, que o Sérgio tem uma tia... A madrinha. A madrinha dele é deficiente visual e aí ela falava já com a gente sobre a questão da audiodescrição, sobre às vezes alguém assistir o filme ao lado dela e descrever, e aí eu sempre ficava pensando como é que eu posso descrever essa cena da melhor forma pra que ela possa ter essa experiência mais próxima da experiência original. Quem sabe, de repente, a gente até não consegue... Utopia, né? Mas no futuro falar, este filme não está sendo fulano e fulano, 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 está sendo fulano e fulano, 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 uma coisa de áudio antes? Sim. Porque... É, seria uma forma de avisar, a voz do personagem mudou. Mudou, é. Quem sabe, né? Pra essas pessoas que são tantas pessoas que realmente... A única referência é auditiva. Nem que seja uma postagem de rede social, uma coisa assim na marca, como já fizeram, por exemplo, com troca de nome de personagem, né? Quando o Caco, né? Que o Sérgio dubla... Ah, é, o Kermit lá. E voltou o Kermit. E aí eles fizeram um vídeo explicando por que seria Kermit. É, às vezes a comunicação, claro, pode facilitar muito para... É, e quando eu digo que, tipo, essas coisas acontecem, eu estou vendo isso como um dublador que às vezes perde um personagem. Do tipo, não tem como a gente ficar, tipo, sofrendo por conta disso. A gente tem que aceitar porque isso acontece. É horrível quando isso acontece, principalmente para o público. Super concordo com você. Mas é que às vezes eu vejo dubladores que depois de muito tempo ainda estão sofrendo porque foram substituídos, sabe? Então, assim, o que eu passei a fazer é, tipo, ah, que pena. Fiquei chateado, sim, trocou e tal, mas... Vamos lá para frente, isso acontece. E vamos torcer para acontecer menos. É, isso acontece até em estúdios, né, gente? Às vezes o estúdio está ali com um projeto e tal, sei o que, fazendo... Aí, pô, muda. Vai outra temporada para outro estúdio. Às vezes o projeto chegou no meio de uma confusão de outros projetos e por uma distração o diretor não te escalou. Não sabia que... Ou já aconteceu comigo também, de eu estar fazendo, trabalhando num filme, num desses para cinema, que não veio, por exemplo, o nome de todos os atores que estavam ali. E aí eu, tipo, ah, esse ator eu reconheço. Ah, eu sei que esse aqui é dublado por não sei quem colocava. E aí, beleza, o filme ia para o ar. Aí vinha alguém falar comigo, pô, Sérgio, você nem me chamou para fazer o atortal? Aí eu olhava e falava assim, cara, eu nem sabia o nome desse ator, porque não tinha nem no MDB a produção, às vezes, com todos os atores, e eu não tinha como pesquisar, não tinha como procurar para saber que era você. Sabe? Ou então, às vezes, é uma animação ou um personagem feito em computação gráfica, tem alguém que fez a voz original e, pô, se eu sei quem é o ator, eu tento chamar o mesmo dublador para fazer, mas, às vezes, não recebo essa informação. É só depois que o filme estreia que, ah, e foi feito por não sei quem. Aí eu falo, pô, por que você não chamou? Porque eu não sabia. E aí acontece, aí a pessoa, às vezes, é trocada sem querer. Sabe? Então, tem mil motivos para essas trocas acontecerem também e a gente sabe que elas vão acontecer. É. Se a gente puder evitar, é melhor. É, e filmes inteiros, né? As temporadas, eu comecei a dublar o Lost pela terceira temporada, se não me engano. Foi na terceira. E aí, depois, a gente redublou a primeira, a segunda, a terceira, depois de... Vocês começaram o episódio 7 da terceira temporada. É. É.